Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui com vocês de novo, tá? Como eu falei lá no... Quando eu crescer eu quero ser um mediador. A gente está bem aprendendo com vocês. E o que eu vou falar hoje é um pouco... Vocês conseguem ver bem ali? Já sai e deixa o escurão, se você quiser ver. É, eu acho que o escurão vai ser melhor, né? Então, o que eu vou falar hoje, ele é uma mistura de duas coisas. Então, eu tenho uma palestra que eu já tinha dado, que eu falo só sobre métodos de ciência, métodos científicos, etc. E aí vocês podem ver lá no YouTube, ela tá... E essa de hoje, vocês viram que eu mudei, a gramática da ciência e da fantasia. E, na verdade, essa mudança, ela tem a ver com uma questão de que a gente vai falar um pouco de ciência, mas a gente vai misturar um pouco e eu vou falar um pouquinho também sobre o museu e sobre a mediação. E aí vai entrar a história da fantasia e vocês vão entender porquê. Então, a gente vai começar no começo. O que é ciência? Alguém pode me definir o que é ciência? Saber. É saber? Mas saber... Porque é outro tipo de saber, né? Filosofia, arte também tem uma forma de saber, né? E aí, o que que, digamos assim, caracteriza ou distingue a ciência? Se a gente não fala de ciência. Porque o nosso museu é um mundo de ciência, né? E é por isso que a gente está dando importância a ciência aqui. E aí? Vocês querem saber se na área de ciência, o que é isso? Alguém consegue me dizer? Se você escrever isso no Google, tá? Bom, aqui está em inglês, science, né? Você vai ver aí uns caras com guarda-pó, né? Um cara de doido, né? Assim, meio... Tipo o Pedro, assim. É? Uns cientistas, tá certo? Se escrever em português, não fica muito longe disso também não, tá vendo? E aí tem uns átomos, tem umas equações complicadas na linguagem, mas... Será que essas imagens estão dizendo pra gente um pouquinho sobre o que é ciência? Talvez isso é uma coisa importante vocês pensarem. Talvez é essa visão que a sociedade tem da ciência, né? É um monte de gente em um laboratório fazendo umas coisas mirabolantes, tá? E é sobre isso que a gente vai fazer a questão hoje. Porque, na verdade, o nosso museu é um museu de ciências. Então, a gente tem que se perguntar o que a gente quer, já, pra aquelas pessoas que vão visitar o museu. Então, pra vocês entenderem essa conexão entre a ciência e o museu, e por que que o museu, a gente não vai falar só de ciência, eu vou fazer uma conexão com a minha própria história. Porque, de uma certa maneira, fazer parte do museu, não só pra mim, mas grande parte das pessoas que estão lá no museu, a diretoria com certeza, tem uma motivação pessoal, tem uma história pessoal de querer construir alguma coisa ali. Então, aí, vem a pergunta o que é ciência para mim, né? O que que eu entendo por ciência? E por que que eu quero trabalhar no museu, certo? E falar sobre ciência naquele museu? Porque, se vocês pensarem bem, não é? Cada um de nós, quando entrou ali naquela organização, fez uma escolha. Ah, eu quero ir lá, fazer as crianças entenderem que é um museu, etc., mas eu tenho uma razão pra isso, tá? Então, a primeira perspectiva de ciência, a minha vida começou com o meu pai, né? Vocês viram que o óculos aqui, ele está adaptado ao meu óculos aqui, né? Está bem configurado. Então, o meu pai, ele tinha uma capacidade enorme de, quando ele ia, por exemplo, ele gostava de consertar as coisas na casa, sabe? Aquele negócio assim, de desmontar o liquidificador, e aí ele sempre puxava os filhos juntos pra ajudar ele. Eu era bem cristoso, formava e tudo. Mas ele tinha uma capacidade, na medida que ele ia fazendo a coisa, ele ia contando, né? Então, eu me lembro, ele contando a história de como a energia elétrica era produzida, né? Pra chegar na tomada que ele estava consertando, ou como funcionava o liquidificador. Uma vez eu lembro que ele tentou consertar o liquidificador, até hoje é uma coisa que ele conseguiu, tá? Mas ele desmontou lá o motor, ele mostrou os carros aí, mostrou o motor, e aí ele explicou o mecanismo de funcionamento, e aí, a partir daí eu fui tendo esse contato, né? E isso é muito importante pra mim, porque, de uma certa maneira, esse aprendizado, essa experiência, é uma experiência que eu gostaria de reproduzir. E aí, eu tenho que falar pra vocês do meu currículo. E aí, quando eu falo do meu currículo, a gente diz assim, ah, vou mostrar lá o lápis dele e as grandes pesquisas. Mas não é esse currículo que eu estava mostrando. E isso aí, eu ia mostrar umas coisas lá específicas de computação, a maioria ou todos aqui não são de computação, vocês dizem, né, o que você está me mostrando o teu currículo? Na verdade, eu vou mostrar o meu currículo desde a infância. Eu tinha um negócio que eu achava que era uma laboratória de química, tá certo? Eu não sei se vocês viram aquele... Hoje eu acho que não vende mais, mas vende uns kits nas lojas, assim, que você está vendendo, tá? É. Só que na minha época, eu tinha um negócio que hoje em dia não tem mais, que é uma fogareira, né? Hoje em dia, se eu falo mais isso, eu tenho... Mas na minha época, eu vi uma fogareira. E não era uma fogareira muito segura, você botava álcool dentro. Na minha época, eu não existia álcool gel. Era líquido. A gente tinha um pavio e vamos pra frente, né? Era assim que a gente fazia ciência no meu tempo. Valente. Ah, hoje em dia é segurança das crianças, alguém pode morrer, não sei o quê. Mas no meu tempo eu não morria, não. Aí, a gente usou todos os experimentos que tinha naquele negócio, aí acabou. Aí a gente começou a fazer alquimia, praticamente. A gente pegava as plantas, socava, misturava o verde de uma, com o vermelho da flor, a gente dizia que ia fazer uma postura de sei lá o quê. Mas foi importante pra mim, essa ideia de explorar o mundo, de experimentar as coisas, né? Esse é o meu primeiro microscópio, ele existe até hoje, aumentava 600 vezes, né? Aumenta, é hoje, 600 vezes. E foi uma experiência muito importante na minha vida também, tá? Foi um presente de aniversário, na verdade. E meus pais, eles sabiam fazer o esquema. Eu acordava aqui, eu acordava de manhã, e aí quando eu li do lado, eu tava ali o microscópio, lá da minha cama. Era um pedaço de show. E aí, eu queria botar tudo o que existia no mundo, debaixo dessa lente aí, pra poder ver. Tudo. Você imagina tudo, eu ficava horas nesse negócio. E isso foi muito importante pra mim. Tem uma parte meio engenharia, ou meio fantasia, no que eu fazia. Eu construía coisas de papel, eu montava coisas de papel. Mas antes de falar do cientista profissional, peraí, tem uma parte aqui que sumiu. Bom, sumiu. Infelizmente sumiu. Mas então, eu ia mostrar uma parte que até hoje, eu tenho um pouco de perfil. Tá certo? Mesmo sendo um pesquisador profissional na minha carreira, tá certo? Recentemente, a gente construiu um microscópio, desmontando uma área gritando, e fez os experimentos lá, tá certo? Eu tenho outros experimentos que eu queria ter mostrado aqui, mas não apareceram. coisas que vieram erradas. Eu acho que tem uma hora aí que eu vou mostrar pra vocês, né? E, eu sempre, até hoje, eu tenho um caso, o plano, rosas, e aí, recentemente, eu estava fazendo quebra de dormência. Você sabe que quebra de dormência? Quem é de aula do sábado. Tem que botar sementes, a depender da planta, se for uma roseira, tem que botar sementes na geladeira, né? Esperar ela quebrar dormência, enfim. E eu faço isso o tempo todo. Certo? Eu gosto, eu incorporo isso na minha vida. E existe o cientista profissional, né? O cientista profissional, eu também sou um cientista profissional, né? Os cientistas aqui da Bicampo são profissionais, são aqueles que têm um profissional ciência também, né? E aí, nesse caso, a gente está falando que eu vou trabalhar especificamente em uma área, né? A minha casa é a compreensão, e faz o seu trabalho. Mas por que que eu separei as duas coisas? Eu separei as duas coisas, porque a gente vai voltar. agora, para antes de tentar entender a ciência, falar o que é museu. O que vocês acham que é museu? O gente falou que era ciência, né? E o que é museu? Quem pode... Chuta aí, gente. Vai lá. Como é que eu vou abrir? Não, não precisa falar uma... Hã? 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 Um acervis positivo. Um acervis positivo. Eu acho que é a definição que a maioria daria, para me dizer, né? Tu, como é teu nome? Cauê. Cauê. Acrescenta alguma coisa aí. Hã? 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 para inspirar as pessoas e ligar de algumas coisas. Uma conexão de coisas para inspirar. Inspirar tem, realmente. Não sei se os museus colocam isso como tarefa, mas ele acaba fazendo isso, acaba inspirando as pessoas. Tem mais? Alguém consegue definir melhor o museu aí? Não? Na verdade, eu não tenho uma definição de museu, eu nem procurei, está certo? Porque eu vou falar para vocês como eu vejo o museu, está certo? Então, museu, para mim, é uma coisa mais ou menos parecida com isso aí, está certo? É uma coisa, é um lugar mágico, é um portal que você abre para outro universo paralelo, onde coisas acontecem. Toda vez que eu entro museu, para mim, é isso aí, está certo? Então, eu nunca vejo um museu como um lugar onde tem coisas estáticas para mostrar para as pessoas, certo? Eu também vejo o museu como uma coisa assim, um lugar onde as pessoas se encontram. Aqui eu não estou mostrando um museu, e eu estou mostrando a Global Game Jam, que é um tipo de evento que a gente faz, eu estou nem coordenando a parte de pesquisa do Gamux, que é um grupo de jogos. E a gente faz um evento chamado Jam, que a gente tem 48 horas direto lá, desenvolvendo um jogo. É muito legal. E aí você vê as pessoas, como vocês estão vendo aí, se socializando, aí tem um trabalhando aqui. Então, na minha visão, o museu tem essa cultura ativa, essa coisa de você ir lá e participar. E eu estou falando isso porque vocês estão se formando para ser mediadores. E a ideia é que nós possamos proporcionar isso para as pessoas, essa experiência ativa e participativa, está certo? Para mim, o museu é isso também. Eu fiquei impressionado, a primeira vez que eu entrei em uma biblioteca, em Redmond, está certo? Quando eu entrei em uma biblioteca, em Redmond, desculpa, em Seattle, no Estado do Rio. Eu entrei na biblioteca, e a primeira vez que eu vi foi um painel assim, cheio de coisa. E qual foi a impressão que eu tive? Tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro. Tem um grupo que faz, por exemplo, tinha um negócio de irmão mais velho, ajuda o irmão mais novo. Esse projeto de irmão mais velho, não é que o cara era irmão mesmo. Mas eram alunos, em unidade de falar mais velho, eles se ofereciam como voluntários para orientar mais novos. E aí tinha um dia, um horário, que eles tinham uma biblioteca, os velhos novos, e eles sentavam nas redes de biblioteca, que tinha essa orientação lá. Aí tinha um grupo lá, que ajudava a galera a fazer impôs de renda. para a pessoa que morava no ADC. Pois é. Então, a gente ia para a biblioteca, ainda tudo aconteceu na biblioteca, tudo. Se abria lá, milhões de coisas. Aquilo era no centro da comunidade, as coisas que aconteciam. Não era um lugar para ele pegar ali e entrevistar. Mas se você entra na biblioteca aqui no Brasil, nossa, dá desanimo, né? Para entrar, meu Deus do céu. Só que é mesmo de 50 anos atrás, e empurrado lá, ninguém pega, ninguém calou, e aí você vê ela, a biblioteca estava sentada em um canto, assim, aí você fala uma coisa, ela olha, uma coisa. O que esse cara está me incomodando aí? Então, então para mim, o museu tem que ser isso, uma coisa ativa, uma coisa participativa. Então, toda essa história de entrar no museu, ela começou também, porque eu tenho uma longa história na parte da educação. eu sempre achei que foi importante, e eu acho que esse é o papel dos mediadores, como você atua perante as pessoas que entram lá. Esse é um papel importante. Então, no fundo, o museu somos nós. Muito mais do que aquelas coisas que são esforças lá, aquelas exposições, aquelas que são menos, nós que estamos aqui nessa formação, somos o museu. É a gente que constrói o museu. Então, no fundo, se vocês pensarem bem, não faz sentido. Simplesmente uma pessoa entrar lá e ficar vendo aquelas coisas lá, é uma parte muito pequena da experiência do museu. São vocês, mediadores, que vão fazer essa experiência. Mas que experiência? Aí entra a parte da fantasia. Está certo? Por quê? Porque quando a gente constrói aquele negócio lá, pênalti, relógio, sol, coisas diferentes, com a sala da missa, não sei, que é o museu, o que a gente quer. Qual é a experiência? Então, você não vê a criancinha estando lá para fazer um dever, ou para fazer... A criança é... A gente entra em confusão. Por quê? Porque para ela, como para mim, tem um componente muito interessante que é o seguinte, essa é uma palestra que vocês deveriam assistir. E isso, como um bom livro, é uma porta secreta. É um autor de livros infantis. Está certo? E é um TED-top. Certo? E essa palestra é muito interessante. Porque, na verdade, ela faz essa citação do Pablo Castro falando da arte, que eu quero adaptar um pouco para o museu, né? Quer dizer, adaptando mais ou menos. Porque, quando ele fala da arte, ele fala, a arte não é a verdade. A arte é a mentira que não só é perceber a verdade, pelo menos a verdade que o verdadeiro entender. E o artista tem que saber a maneira de convencer os outros da veracidade e da mentira. Isso é muito interessante, né? Mas isso é uma história infantil. A gente não está falando nem de ciência nem de museu. Mas ele mostra uma coisa interessante. Ele fala, as crianças, elas ficam... Existe a verdade, existe a mentira, e isso foi a proposta dele. E existe aquela intercessão da criança que vai achar que é a mentira, que é onde as crianças se situam. E muitas coisas a criança sabe que é uma mentira, tá certo? Mas ela embarca na jornada com você, certo? Vocês precisam ver, um dos lugares que fazem mais sucesso no museu é a sala da Alice, tá certo? E o que a gente está mostrando na sala da Alice? Quem for no domingo comigo vai conhecer a sala da Alice. O que a gente está mostrando na sala da Alice? A gente está mostrando o efeito das luzes e das cores, a gente está mostrando ciência. Mas, nossa, tem a Alice desenhar, tem umas coisas que somem, tem umas coisas que aparecem, as crianças gritam. E elas entram na viagem com a gente, de coisas que somem e aparecem. Isso parece meio mágico. E talvez a importância nossa é mostrar para eles que isso que tem um toque mágico tem por trás uma forma de entender, de conhecer. Não é? A ciência não precisa ser uma coisa dura, uma coisa rústica. Ela pode ser uma coisa que você mostra para a criança através de essa mágica. Mas aí, e aí entra o nosso desafio. Porque, se a gente não tomar cuidado, a gente se perde na fantasia e esquece a ciência. Certo? Então, note, a gente não está num museu para mostrar a arte, apesar de que a gente pode usar a arte. A gente não está num museu só para alegrar as crianças. Apesar de que elas vão ficar bem felicitadas. Elas estão lá também pra gente, mas elas estão para fazer uma experiência de ciência. E o nosso desafio é como a gente traz essas duas coisas. Então, a gente vai ter que voltar pra ciência. Então, a gente vai ter que voltar pra ciência agora. O que a gente quer mostrar, então? Tem toda essa história que você falou da fantasia, é muito bonito, mas e daí? O que é que você quer? Então, uma das coisas importantes e isso, eu acho que cada medirador tinha que ter se ele quer ser o medirador no museu, é que ciência é uma forma de ver o mundo. Certo? É um óbvio no museu. Uma vez que você entende o que é ciência e o papel da ciência, você passa a ver o mundo de uma forma diferente. Certo? A perceber de diferente. E o que a gente quer não é que ela aprenda química, fisicobiologia, mas que ela aprenda a forma de ver o mundo por trás de todas essas coisas que nasceram. uma das minhas definições de ciência é que ciência é a arte de cometer erros e aprender com isso. Eu não sei se vocês conhecem esse quadrinho aí que mostra a diferença entre uma pessoa normal e um cientista. Está certo? Está claro que para mim ele é a melhor definição de ciência que existe. então tem o carinha que puxa a alavanca de 60. Entendendo? Ele leva uma descarga de um raio. Está certo? E aí, se ele for uma pessoa normal, ele fala assim, eu acho que eu não deveria ter feito isso. E aí vai embora. Mas se ele for um cientista, ele diz assim, bom, será que se eu fizer de novo o raio vem de novo? Certo? Então, essa curiosidade de conhecer o mundo, cometer erros, aprender com eles e fazer isso, para mim, é uma definição informal da ciência. A gente tem que chamar pessoas para isso, pessoas curiosas. Mas aí, como é que vocês conseguem me ajudar agora na definição da ciência? Será que a gente consegue uma aproximação? O que as pessoas entendem? No senso comum, o que seria uma ciência? Porque eu poderia ficar só nessa área de cometer erros, mas tem muitas outras coisas que também são assim. O que tem a mais na ciência? Não? Nenhum chute, palpite? Então, aqui é só um negócio que eu fiz uma vez, é uma utilização engraçada que eu queria mostrar. Um fluido descendo em ritmo constante, só que ele não desce em ritmo constante, porque na medida que o fluido vai descendo, a pressão vai diminuindo e a filosofia não tem tudo. E isso eu vou mostrar para vocês que eu também comentei muitos erros, às vezes erros banais, coisas simples, como você pensou esse negócio aí? Mas realmente, a gente faz essas coisas. Enfim, era aqui que eu ia mostrar. Então, eu queria que vocês, vocês ouviram que vocês estudaram no colégio de ciências, não é isso? Biologia, física, química, qual é a diferença da palavra ciência e ciências que vocês usaram no colégio? E essa é uma coisa muito importante vocês entenderem, porque isso faz parte da percepção que vocês têm de ciência. Qual é a diferença que vocês me diriam? Como é que vocês entendem que isso é diferente? quando eu falo a ciência, a ciência, não sei o quê, eu não necessariamente estou falando de uma ciência específica, eu não necessariamente estou falando de física, por exemplo, certo? Então, o que é que eu chamo de ciência, que é diferente daquela ciência lá do colégio? Ela tem um certo padrão da ciência? Ela tem um padrão, isso, sim. Que padrão? Porque, no fundo, uma das deficiências da nossa formação na idade escolar é justamente que, geralmente, as escolas ensinam para a gente as ciências, que são o resultado, e não a ciência, que é o que faz a gente chegar neles. Você testar, você pensar em algo que testar, ver como funciona... Isso, você está fazendo uma aproximação boa. Você está fazendo uma aproximação boa. Então, o que você está falando é que eu tenho que ter o quê quando eu faço ciência? Vai adiante... Hã? Um método. Você tem que ter um método. Certo? Então, vamos tentar pensar desse jeito para tentar discernir entre ciência e senso comum. Tá? Isso é extremamente importante e é por isso que a gente tem que ensinar para as pessoas ciências. Existe o famoso efeito Facebook. Não é? Então, uma vez, uma pessoa veio com um argumento forte para mim, um gosto, um chiquete, e tal, e tal, e eu falei assim, olha, mas esse argumento é meio estranho, sabe? Não, não, não é verdade. Aí, a prova dele foi que abriu o Facebook e mostrou um post no Facebook falando aquilo que eu tinha dito, como se fosse prova com a alma de que aquilo era verdade. E vocês conhecem muitas pessoas, eu posso falar isso aqui, e vocês conhecem muitas pessoas que fazem isso. Não, não sei se for que não seja verdade. E isso, por que isso acontece? Tem uma coisa interessante, é um livro interessante, eu sei que falo um pouco errado, eu acho que é Think Fast and Slow, ou Think Fast and Slow, alguma coisa assim. o autor, ele foi prêmio Nobel, inclusive, ele mostra como o nosso cérebro funciona, ele estuda como o nosso cérebro funciona, e existe o pensamento chamado rápido, que é intuitivo, e o pensamento que ele chama lento, que é o pensamento emocional. E ele mostra que a gente precisa para muitas coisas da vida usar um pensamento intuitivo. Então, por exemplo, você vai atravessar a rua, você não vai fazer um cálculo para ver a velocidade, a distância do carro, não sei o que, para saber se dá para atravessar ou não. o seu cérebro vai aprendendo com o tempo, e você intuitivamente faz ali um negócio através da rua. Para uma parte das atividades do nosso dia a gente vai usar esse cérebro rápido, ele vai fazendo uma aproximação entre eles. O problema é que esse cérebro rápido faz muita bobagem, muita aproximação errada, e eles fizeram um discurso sistemático sobre isso. E, uma das coisas interessantes é que a gente confunde, e a gente usa o que se chama senso comum, não é? Então, as pessoas dizem assim, é recorrente você falar com alguém e dizer assim, ah, mas como é que você sabe que isso é verdade? Ah, não, porque eu tenho um amigo que usou e funcionou. então, uma vez eu estava no ônibus e uma senhora dando uma lição de vida para os jovens que estavam ali, e que ela dizendo assim, olha, ela deveria ter seus coventos, ela era uma senhora mesmo, assim, e estava bem saudável, disse, olha, eu cheguei nessa idade, foi tomando chá de folha todo dia, e os meninos olhando, dizendo, essa é verdade, a minha mulher tinha 90 anos tomar chá de folha todo dia, chá de folha não sei o que, e o que que o nosso cérebro numa hora faz? Qual é o palpite? Uma mulher chegou de 90, deve ser, primeiro que a gente não faz nenhum tipo de análise minimamente razoável, por exemplo, se você for pegar as estatísticas, você sabe qual é a maior causa de transplantes de linho no Brasil? A resposta deveria ser óbvia, né? Já lhe foi. É, porque essas folhas desconhecidas que é culpa na feira que curam tudo, elas não são sistemáticamente estudadas, e algumas atacam o linho, certo? Então, no Brasil, a maior causa de transplantes é de folha, folha, como eu digo, folha, porque qualquer seara falou no âmbito, qualquer folha, eu falei uma folha específica, certo? Então, vejam, isso é o senso comum, né? E como a ciência trabalha com isso? Então, eu vou contar um caso interessante, desse cara chamado Jean-Baptiste de Boncá, certo? E ele, ele desafiou o senso comum de uma forma muito interessante, porque na época, o pessoal pensava o seguinte, e essa pergunta eu posso fazer para vocês, né? Você botou uma semente no chão, né? Tá? Tudo bem? Você plantou lá, tá? Aí a semente cresceu, tá? Aquilo ali tem, às vezes é uma árvore, vamos pensar em ser uma árvore, madeira, né? É folha, coisa pra caramba, as vezes ela fica bem grande, né? De onde é que vem o material? A filã? Vocês perguntaram isso? Tá onde? Alguém pode me dizer? Vocês são sentistas dizendo, vocês não se preocuparam disso, então, tipo, pode ter árvore aqui, árvore, né? Cresceu, vem de onde o material? Hã? Não, mas, aí você tá falando de meio, a matéria, pra fazer a madeira, não cabe nesse sentido. O chão? Vendo do chão? É isso? Vocês acham do chão? Na terra? Na terra se converte com a matéria, é isso? Não. Vocês já se perguntaram, é isso ou não? Ou vocês acham que é alguma coisa mágica que acontece? É um conjunto de fatores. Hã? É um conjunto de fatores. É. Em dientes do solo, alguns da água. Mas se eu for dizer, a maior parte do material vem da onde? É transformado. Hã? É transformado. Da onde? De todos os fatores tem matéria. É, mas... Você nasce pequenininho, os seus tecidos estipam conforme você vai comendo. É, mas aí tem uma diferença importante. Por exemplo, se você pegar um ser humano, a gente consome o carbono, consome a matéria-prima no que a gente ia fazer. Mas a árvore, ela não... Ela não vai lidar na minha canífora, né? Então, onde ela... Como ela faz? É, aí... Bom, aí eu vou falar... Vamos lá, vamos pensar. Você tem razão, só que o percentual que vem do solo, se você fosse pesar, é mínimo. É quase nada. Certo? Se fosse... Se ela pegasse a maior parte do ventre do solo, se você plantasse uma árvore, o solo ia ter que ir descendo. Concorda? Porque aquela... Ela ia ter que ir, né? O cara que faz plantação de milho, cada vez ele ia ter que ficar em pondo. Ou então, depois de alguns anos, a casa dele ia estar lá em cima e o solo ia ficar... Ah, puxa, é bom. Concorda? Porque é, é muita matéria. E o von Helman se perguntou isso. Mas, peraí, onde é que vem esse negócio? O que ele fez? Ele resolveu usar um método. E o método dele como é que é? Não. Não tenho slide para isso. Mas, ele resolveu fazer um método. Como é que é o método dele? Ele pegou vasos com terra e pesou. Certo? E aí plantou coisas. Plantou árvores. Certo? E aí ele até fez umas telas, umas coisas para isolar, para não entrar nada. Ele só regava. Certo? E aí, de tempos em tempos, ele ia pesando. Certo? Teoricamente, se a matéria viesse do sol, o peso ia ficar... Hã? Constante. Igual. Não ia mudar. Você já conhece a ciência? Isso é ciência. O cara teve essa ideia. O que aconteceu? Manteve constante? Não. O peso foi aumentando. E muito. Como é possível isso? A água é feita de que? Principalmente, carbono, matéria orgânica, carbono, hidrogênio, oxigênio. Depois tem outras coisas. Tem nitrogênio, tem outras coisas também. Não é? Da onde você tira isso? Carbono, hidrogênio, não precisa fazer isso. É. O seu carbono, o carbono, o carbono, o carbono. Não, aí você foi muito longe. Calma lá. Os pessoal que estão se dando para dizer, cai falando. Não. Eu estou falando da onde a planta está lá. Da onde é que ela fica calculatando isso? Do ar. Do ar. E na água. Está certo? Por que a planta consome gás carbônico e gera oxigênio? O que ela fica na mão? O carbono. O carbono. O carbono é matéria-prima. Então, basicamente, a maior base de uma água é a água e a água. É claro que na época, o von Helmer, ele não tinha conhecimento suficiente, o quinto e tal, para saber exatamente da onde é que ele vinha a planta. Ela não sabia. Mas o que ele sabia era que era contrário ao senso comum de que o material vinha do chão. Ou pelo menos a maior parte do material vinha do chão. Então, veja. Como é que ele chegou nisso? Ele precisou de um método. Ele desenvolveu o método. E o que esse método tinha de especial? Vamos supor que a gente come, todos nós comemos num restaurante aquilo. Está certo? Não pode ser o bandejão por causa desse exemplo. Está certo? Não pode. porque a gente tem que escolher a comida. Está certo? Então, vamos supor, então, que nós comemos todos os dias, nós todos. E eu chego para vocês e falo o seguinte, eu sou saudável porque eu escolho o bem do que comer. Então, vocês dão uma afirmação. Está certo? Muito bem. E aí? A senhora vai para mim e diz, legal, mas e aí? Como é que você sabe que você escolhe o bem que você escolhe? Eu acho que não sentia, então a pessoa... A próxima pergunta é essa, você escolhe como? Né? Então, você me pergunta, mas como é que você escolhe? Tá? Aí eu digo para você... Não, aqui devia ter a resposta, mas não sei porque aqui não tem a resposta. Mas aí eu chego e digo para você, cara, é o seguinte, eu... eu sigo a minha intuição. Ou eu digo assim, ah, eu compro o que é vermelho. Aí você diz, mas por quê? Não, cara, confia em mim. Eu estou te falando que eu sei escolher? O cara morre. Então, se eu não te explico como foi, como é que eu faço essa história, se eu simplesmente digo, ah, eu sei escolher, ou eu sigo a minha intuição, aí você tem dois caminhos. Você tem o caminho da fé e você tem o caminho da ciência. E aqui é muito importante você entender, gente, eu não estou falando de fé cristã, ou fé maravilhosa. Então, eu não estou fazendo uma forma de verdade. Certo? A palavra fé aqui está sendo usada em acreditar na pessoa que está falando. Eu estou acreditando na pessoa que está falando. Está certo? Então, eu não vou fazer aqui nenhum tipo de paralelo nem nada. Então, aqueles que têm fé não se sintam ofendidos, nem atacados, nem criticados. Isso aqui é só falando que eu posso ter fé na pessoa que está falando e acredito na área da boca. Esse cara é o máximo. Eu vou acreditar na lei de interrupção na verdade ou eu posso seguir o caminho da ciência. Tá? Então, o caminho da fé seria a pessoa dizer ah, confia em mim, eu sei escolher o que como. E eu acredito porque o cara é o máximo para mim. Às vezes, meu pai está falando ah, meu pai deve saber tudo então eu acredito nele. É fé. Ou o cara chega para falar eu sinto chega uma hora que tem um sentimento eu sinto que não chega perto da comida. Eu sinto que tem uma coisa nela que é saudável. Certo? Tudo bem, eu posso acreditar, ou eu posso falar não, eu sei, não sou uma energia e tal, eu acredito apenas. Então, qual é o problema de eu simplesmente acreditar na pessoa? Certo? eu estou limitado a acreditar ou não acreditar. É binário. Ou eu acredito ou eu não acredito. Certo? E mesmo, o problema é que mesmo que a pessoa esteja sendo sincera, mesmo que ela acredite profundamente naquilo, ela pode estar errada. Certo? Pode estar errada. Todo mundo erra. Certo? Certo? Então, quando eu vou por esse caminho, não é possível tornar esse Cristo o que ele está fazendo, tocar com o ministro que ele faz, verificar, então não tem como eu testar o que ele está fazendo e eu não consigo aprender nada com isso. O que eu aprendo? Se o cara chegou e falou assim, não, confia em mim, eu sei escolher. Eu aprendi o quê? Nada. Então, eu sinto que a comida é boa, realmente. Então, eu não aprendi nada. Eu não consigo virar. Certo? Então, e também não é possível reproduzir. Se eu quisesse me tornar um cara saudável e seguir o mesmo a coisa que ele faz, eu não tenho como reproduzir. Eu não tenho nada escrito. Certo? Não tem como debater. Como é que o bloco não é argumentar com o cara? Certo? Não tem como concordar nem discordar. Não tem. Ou eu aprovo o que ele está fazendo ou não. E não tem como refinar. Não tem como eu chegar, olhar o que o cara fez e dizer assim, ah, não, vamos tentar pensar melhor. Talvez só vermelho não, porque você tem um método. Está certo? Então, como trazer esse conhecimento para um plano onde ambos, veja, esse é um trabalho conjunto, ciência é um trabalho conjunto. Possamos analisá-lo e discutir no final. Então, o que a gente quer é poder debater esse conhecimento. Está certo? Notem que aqui, e vejam que coisa interessante que eu estou fazendo. eu comecei falando da fantasia das crianças e agora estou falando de um método. Mas por quê? Porque a gente tem que fazer a criança entender isso. E não é, a gente não está no museu só para falar de física, de química, de alguma coisa. A gente está no museu para falar para as crianças. Você tem um ferramental para explorar o mundo, para entender o mundo, para conhecer o mundo. Então, a ciência tem um método. E, na verdade, o método é tão importante para a ciência que ela se confunde com a ciência. É quase impossível de discernir. Até aqui, não é a ciência que é o método. Certo? E o que que esse método nos diz? Então, alguém, se a gente fosse pegar o problema e a pessoa me disser, senhora, eu sou saudável porque eu não como carne. Então, agora, eu já tenho um método explícito, concorda? E, Norte, e é isso que é importante vocês entenderem. Tem muita gente que confunde ciência com verdade. Não, são duas coisas diferentes. Certo? Quando o cara diz que ele é saudável porque ele não come carne, não necessariamente é verdade. Pode estar errado. Mas é explícito. Eu posso verificar, eu posso também deixar ele comer carne e ver se funciona ou não. Eu posso contrapor ele. Não, eu discordo de você. Por isso, por aquilo. Então, Norte, a grande questão não é se isso é verdade ou se não é. E não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa explícita. Uma coisa que eu não preciso acreditar ou não acreditar. Mas que eu posso, da minha bandeira, ver, verificar, julgar, testar, contra-argumentar. Ou, por exemplo, eu posso dizer que eu só como legumes vermelhos. É só um método. Está certo? Eu tenho um método. Tudo bem? E ele é explícito. Certo? Então, o método, e isso é muito importante, é uma coisa concreta e explícita. Certo? Você pode ver, discutir, reusar, e definir. Certo? Se eu não der uma forma ao método, eu vou estar bem obrigada. para que eu visitar. Então, eu sempre penso assim, qual é a coisa mais importante quando eu levo uma criança para o museu? Vocês vão ter visita guiada, aqueles que vão no domingo, lembrando, não é sábado, gente, é no domingo, aqueles que vão participar da visita guiada nesse próximo domingo, vão ter essa experiência junto comigo. Certo? O que é mais importante? A gente vai chegar lá numa loja do sol e vai pensar, mas o que é mais importante? É a questão. É o método. Será que eu consigo, olhando o sol e vendo como ele bate na sombra, saber que elas são agora? Ele mostra as horas? Se eu fizer, como tem lá no museu, um relógio que vai pegando a projeção do sol e projetando aqui, eu consigo se a hora precisa todo dia? Será que eu consigo? O importante não é sim ou não. O importante depende. O importante é como eu analiso a questão. Como eu penso? Qual é o meu método para analisar, para refletir? O importante é a pergunta e não a resposta. E é isso que a gente faz na ciência. Ciência é uma forma de aprender a perguntar e procurar a resposta. Se você não dá a resposta, você só está mostrando o resultado da ciência. Olha que legal esse negócio aqui em uma outra aula do dia. Tchau, gente. Vamos para o próximo. Eu não tenho eficiência. Eu mostrei o que a ciência conseguiu fazer. Que também é legal. Está certo? Também é legal. Mas note, é muito importante preparar essas crianças e se vocês, quando vocês acompanharem a escola, vocês vão ver que a criança, ela não perdeu uma coisa que vocês perderam. Está tudo quieto aí. Certo? Está tudo quieto aí. Por quê? Vocês perderam isso. vai ver uma apresentação dessa aqui, lá no museu. A gente tem, por exemplo, o pessoal que mostra lá as lupas, nós, os micro-sems, etc. Eles fazem uma palestra e perguntam as coisas para a criança. Faz uma pergunta, desce a criança na sua mão. É, eu sei, eu sei. Eu não posso que você sabe ou que você não sabe. Ah, é porque não sei o quê. Não, não é isso não. Não, é porque não sei o quê. É, porque não sei. É, você entendeu? As crianças, sabe, elas querem participar do processo, sabe? Elas querem se envolver nesse negócio. Tá? Ah, na empresa tem um bicho parecido com esse. Sempre tem um negócio assim. Tem, mas como é que ele é? Aí você vai trabalhar com a criança na observação, na análise, no questionamento. Isso é ciência. Está certo? Cara, vem comigo, realmente, tem método. Vamos pensar sobre isso juntos. Certo? Eu não lembro as drogas mostram lá o Plankton. Aí eles resolveram tem uma esponja, tem o Plankton, né? E aí tinha um menininho que era uma figuraça, né? E aquele Plankton, na verdade, é um personagem e tal. Na verdade, esse Plankton real não é nenhum ser. Assim, tem o Plankton que tem no Plankton que está mais para animal do que para vegetal. Tem ouro, e assim, né? Aí o menininho levanta a mão. Isso não é um Plankton porque não sei o quê. ele falando de coisa que eu falei, eu li assim, não sei o tamanho, assim, como é que esse mundo sabe disso? Mas é muito interessante isso, e é isso que a gente faz lá, tá? Então, quando eu tenho um erro, ele pode ser verificado. Ele é falseável. O que é falseável? Isso é uma coisa importante na ciência. Eu vou mostrar, eu vou falar, vou passar um por um. Reprodutível, e que pode ser debatido. Está certo? Então, não, eu não sei se, eu passo um por um, peraí. Bom, eu vou falar aqui um desses caras. O que é verificável? Eu consigo reproduzir o que você fez, então, é reprodutível, e consigo verificar se o que você está falando é verdade ou não. Eu posso pegar os experimentos que o cara me deu, falou lá atrás, está certo? E posso reproduzir, para ver se o que ele falou não era verdade. E muita coisa depois foi refinada, foi melhorada, foi desfeita. Por quê? Porque dá para reproduzir, para dizer, não bem, não era bem assim. O que é falseável? E aí tem um livro muito interessante que faz esse questionamento, porque, veja só, a gente sempre, e a ciência trabalha muito com isso, a gente sempre pode estar errado. E isso é interessante, porque você pode ter toda uma crença, construir toda uma crença em cima de uma coisa, e depois vem alguém e diz, não, mas olha, tem um método, porque você vem a ciência do livro, não está bom o suficiente, tem essa coisa aqui que você não verificou. E aí você pode sempre, então a ciência, se não for falseada, não é ciência. Se você dizer assim, não, olha, não tem mais como dizer que isso não pode ser falto. É por isso que, quando alguém vem questionar alguma coisa da ciência, ah, isso que cientistas falam, na verdade, a minha preocupação não é se o cara acha que é verdade ou não, não estou preocupado com isso. Você quer acreditar ou não? Isso é uma questão, mas a minha preocupação é, como, qual é o método que você está usando para invalidade? Certo? Qual é o método? Então, não é uma questão de crença ou não crença. Não. Você sabe, por exemplo, vamos falar de seleção natural. Seleção natural, tem uma polêmica, não é? Ah, não, eu gosto de seleção natural, não, não deve ser assim. Eu não estou preocupado se você acredita numa seleção natural, não estou preocupado. Eu preocupo o seguinte, se você está dizendo que é que é um bracinho, então é bom. Qual foi o método que você usou para dizer, não, isso é de outro jeito, porque tem experimentos, tem... Não, eu estou falando ciência com ciência, não estou falando ciência com outra coisa. Ciência, qual é o sistema ou o método que você vai chegar lá e vai mostrar, não, isso não é. E muitas pessoas que, e isso também é parte da questão, muitas pessoas que questionam algumas coisas nunca foram tentar entender. Quantas pessoas já leiam dar, por exemplo, para ver que, por exemplo, se você pegar os primeiros capítulos da origem das espécies, ele faz um paralelo com a seleção artificial. Como as pessoas fazem seleção de pombos, por exemplo, para conseguir, de ovelhas, para conseguir ir alcançando os pombos com características que eles querem, cachorros ou ovelhas, certo? E a partir desse paralelo ele extraporta. Então é um negócio muito bem construído, é um método muito bem definido, é uma argumentação muito bem feita, tá? E isso é ciência. Você pode debater, você pode debater porque é explícito e está documentado, tá? Então o método se confunde com a ciência, tá? Então, por ser uma exposição clara, você pode fazer uma auditoria, ok? E tem uma afirmação forte do Wolfgang Pauli quando tinha um... era alguém que estava sendo indicado para um nobre, não sei se era de psicologia, e aí perguntaram para ele se ele achava que ele iria dar um nobre para esse cara. Ele falou, olha, eu não acho que dá para dar um nobre porque eu acho que o que ele está fazendo não é nem mesmo errado. E sinal de perigo é uma palavra bem interessante, quer dizer, o que quer dizer não é nem mesmo errado? É porque se você não pode verificar, se você não pode testar experimentalmente, para a ciência, você não pode ver nem o que está certo, nem o que está errado. você não testa. Então, isso não é do nível 1, quer dizer, não dá nem para testar para saber se é errado ou não. E isso é muito interessante. Então, por exemplo, tem gente que aplica isso para as ideias de Freud. Depois, se vocês quiserem, tem uma palestra interessante mostrando sobre isso. Não é que ele estava certo, nem que ele estava errado. É porque não dá para testar cientificamente aquelas ideias. Não tem como fazer experimento para você testar aquilo ali. Tá? O método não é uma coisa exclusiva da ciência. Então, por exemplo, eu sempre falo que todo mundo tem o método de tomar banho. E o método de tomar banho tem todas aquelas coisas que eu falei para vocês. Ele vai se verificar. Porque é o seguinte, se você não tomar banho direito, alguém vai te avisar em algum momento da sua chica. Certo? Ou você vai perceber que você não tomou banho direito. então você desenvolve um método no tempo e você vai refinando esse método. Certo? Se você pensar bem, o seu método é explícito porque você repete ele todo dia. Então, você sabe como é que ele é. Né? Então, quais seriam as razões para você aplicar o método no dia a dia? Por que as pessoas aplicariam o método para as coisas? Eu não estou falando de ciência. Por que você tem o método para tomar banho? Porque é eficiente ou porque se torna eficiente? Né? Ele se torna eficiente. No começo pode ser até que não seja. Mas ele vai se tornar eficiente. E é verdade. Você pode refinar, né? Ah, você leva muito tempo tomando banho. Ah, não. Eu posso ir melhorando. Eu tenho o método. Eu posso ir mais rápido. Eu posso ir mais rápido. Eu posso ir aprendendo coisas. Ou, às vezes, as pessoas te ensinam coisas também. Lava atrás da orelha, menina. Aquele negócio assim, né? Então, são as coisas que você vai aprendendo. O que mais? Que ele é adaptável ao que você quer? Você pode adaptar. Sim. É verdade. Eu preciso tomar um banho mais rápido, mais lento. Né? Ou, sei lá. Não tem sabão. Eu tenho que usar outra coisa qualquer. Então, eu tenho que adaptar o método, né? O que mais? Então, você consegue reproduzir ele. Você faz isso todo dia. Você reproduz ele. Você tem um checklist. Você sabe se você seguiu tudo, né? Então, tem gente, pelo menos, né? Cada um tem um método, e assim, uma sequência. Certo? A sequência vai saber não. Lá vem tudo. Tudo ok, né? Você consegue avaliar o seu método. Porque você aplicou o método. E alguém fez uma crítica. Não deu certo? a praia do dia está suja, hein? Então, você tem que trabalhar o método, né? E aí, você vai refinando. E você pode debater com alguém. Né? O seu método. Não, não. Espera aí. Eu estou mais diferente. Não é isso. Não. Calma lá. Né? Tá. Deixa eu ver. Agora, essa parte final é uma parte mais detalhada que eu não vou entrar. Até porque hoje, infelizmente, eu tenho tempo limitado. Tá certo? Então, eu vou passar um pouco mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Ah, o método teve diferentes perspectivas no tempo. Tá? Depois tem a outra palestra lá que eu vou abrir para vocês. Que tem... Né? E... E tem vários autores que eles tentam montar uma sequência do que seria um método científico. Não há uma única versão, uma única controdância do que seria um método científico. Mas a coisa importante aí é você saberem que existe, né? Os pesquisadores aprendem. Isso, às vezes, muda de área para área. Depende se você quer fazer uma coisa mais experimental, se você quer fazer teórico. Mas tem um método que você segue. Você cria, geralmente, um modelo abstrato, certo? Um modelo teórico. Aí você vai tentar provar aquilo ali, confrontando o mundo real, certo? E assim por diante. Tem o discurso do método de Descartes, né? Que é muito importante, que ele propõe algumas coisas e você dividir o problema e tratar cada pedaço do problema, etc, etc. Né? Existem algumas coisas como o reducionismo, que é uma questão interessante, que é a crença de que você pode dividir o problema em coisas menores e estudando as coisas menores você pode entender o maior, certo? E isso nem sempre é verdade, porque é uma posição filosófica, quer dizer, um sistema complexo é a soma das suas partes. Mas tem coisas que nem sempre são, tá? Tem umas coisas interessantes que a gente faz na ciência, depois vocês podem dar uma conversa mais sobre isso, tá? e a gente usa muito dados na ciência e é por isso que a minha área de computação está sendo cada vez mais importante para a ciência, né? Porque a ciência está dando cada vez mais processar passivamente dados, né? Cada vez a gente tem mais dados, tá? E uma coisa que é muito importante na ciência e a gente aprende isso é achar correlação. E é isso que a gente também tem que trabalhar com as crianças, tá certo? Ah, mas se o sol tiver ali, o que você vê no chão? Se o sol tiver aqui, se o sol tiver lá, e aí você vai trabalhando, por exemplo, quer ver uma correlação? É, eu tenho um relógio de sol lá, será que esse relógio de sol, dado esse sol, faz uma sombra do relógio, certo? Isso é uma correlação. Como é que você verifica a correlação? Testão. Testão, você vai lá e olha, né? Pra ver se, né? É claro que aqui a gente não está fazendo métodos científicos exaustivos, várias amostras e tal. Então você aprende a criança a correlacionar as coisas, eu estou correlacionando um fenômeno através do instrumento, né? E aí, o que você conclui? Que nem sempre a hora está certa, certo? E aí você vai procurar uma explicação, né? Porque na verdade aí você pode dizer, ah, mas tem mais de uma variável, né? Na verdade a gente aprende que tem mais de uma variável, que é a inclinação da terra, depende da época do ano, e mais outra coisa, e aí você vai aprendendo esse tipo de coisa. Então a correlação é uma das coisas que está por trás de muita coisa que a gente faz da ciência. A gente tenta provar que tal coisa está correlacionada a tal coisa, certo? Por exemplo, recentemente estava tentando se correlacionar a o que? Tenta lembrar alguma correlação recente que a ciência estava tentando fazer. Zika vírus? Zika vírus e microcefalia, né? Estava tentando correlacionar. Será que tem correlação? Nesse caso eles estavam tentando mais do que isso, tentava ver se tinha causalidade. Alguém sabe a diferença de correlação e causalidade? É, um causa o outro. Então, no primeiro eu sei que as duas coisas têm alguma correlação, mas não necessariamente um causa o outro. Pode ser que um terceiro cause os dois, por exemplo. E na causalidade não, é A causa B, né? Então, por exemplo, a causalidade, não, esse exemplo é muito comprido, mas basicamente a causalidade é que eu estou falando que, por exemplo, a nossa vida é construída sobre a causalidade, né? Você acredita que quando você pisar o pé no chão e fizer força você vai levantar, isso é causalidade, né? Então a ciência tenta provar justamente isso. Por exemplo, a Zika causa microcefalia é uma causalidade. Ter Zika causa microcefalia. Mas tem coisas que às vezes você pensa que é causalidade e não é uma correlação. Por exemplo, há uma polêmica até hoje que é um estudo para, por exemplo, entre chimarrão e câncer na garganta. E aí, o pessoal diz, então é provável que o mate cause o câncer na garganta. Certo? Mas o que pode estar errado? Pode. O que pode estar errado? Pode ser água quente. Pode ser água quente. Então existe um terceiro fator que correlação nos outros dois. Certo? E que, na verdade, pode ser a causa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso na ciência. E a causalidade também permite a reproduzibilidade. Como uma coisa causa a outra, eu consigo reproduzir. Aqui é a correlação versus causalidade. E aqui é o exemplo que eu não sabia que está aí, que é o chamado de causa e causa da gravidade. Bom, na verdade, infelizmente, por uma questão de tempo, agora eu vou dar uma pausa e vou abrir para lá. Mas eu quero só fazer uma conclusão aqui para vocês, que é, então, a gente começou falando de fantasia e a gente começou a falar de ciência. o nosso desafio e o nosso desafio no museu e é nisso que a gente trabalha com a transformação com vocês, é o nosso museu é o museu de ciência. Significa que o que a gente quer ensinar para as crianças que vão lá é, mesmo que de forma radical, um pouco disso. A gente quer fazer chegamento de ciência. A gente quer que eles entendam que eles podem fazer perguntas, que a explicação das coisas, que existe a causalidade, que existe a correlação. isso a gente tem que se dar para ele. Certo? Então, olha só, é muito importante isso, porque às vezes ele fala para a gente, a gente não é um lugar só para deixar as crianças felizes. Não é só isso. Elas não vão lá só para se divertir. Elas não vão lá só para brincar, para as pessoas que passam com eles. Não é isso. E tem muitos outros lugares aí que podem fazer isso. Até creche. Certo? Um granul, um parque de diversões. Tem isso também. Certo? Mas nós queremos fazer com que a criança entenda, mesmo que na sua forma, no seu nível, isso. Questione. Aprenda. Não é? Faça. É claro, eu não vou chegar para a criança e dar uma aula de correlação e causalidade. Não é isso. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Isso aqui é interessante do Karl Popper, que é a falseabilidade. Que ele diz, não importa quantas distâncias de cisnes brancos nós observamos, isso não justifica a conclusão que todos os cisnes são brancos. isso é para mostrar que a ciência, ela trabalha sempre muito com a probabilidade. E que na verdade a gente está sempre se aproximando do que eu acho que é a explicação das coisas. Mas ela é sempre falseável porque ela se baseia no modelo. Não quer dizer que a ciência tem errado, mas ela sempre pode ser falseada. Certo? É a falseabilidade. ou seja, você nunca vai estar 100% por certo de que aquela teoria é verdadeira em todos os casos. Mas você pode falsear. E é por isso que a gente diz que o método científico é falseado. Então assim, só completando, uma coisa importante para quem a gente trabalha, quem trabalha muito sobre o meu laboratório é ensinar para as pessoas que a ciência é um ego. Um ego saudável. E argumento. As pessoas têm que aprender e não se ofender quando você questiona, quando você quer saber a razão. Quando alguém fala alguma coisa para você e você diz mas por quê? Onde foi que você viu isso? Como é que você está convencido disso? Eu lembro da primeira vez que alguém falou assim ah não, a gente não devia comer carne mais saudável. Aí eu falei por quê? Ela disse não, a carne ela fica nas paredes do estômago grudadas. Eu falei como assim grudada? Não fica não fica grudada porque eu saio que não é melhor. Então aí eu tive várias teorias coisas que ficam grudadas alguém que me disse que a carne ficava por não sei quanto tempo num estômago sei lá por dois dias fica aonde? Fica assim é um tom só não sei se sabe só um tom passa assim e sai não tem lugar para guardar não tem armazém certo? Então, eu não estou dizendo que está errado eu mesmo como bem eu tenho menos eu não sou militar mas eu eu tenho condição que eu tenho menos porque há algumas explicações de algumas coisas que mostram que não é saudável você publicar no teu dia não é isso que eu estou falando o que eu estou falando é quando alguém me fala alguma coisa é por quê? por quê? e isso não é uma ofensa isso não quer dizer que eu estou duvidando isso quer dizer que eu sou um xingista eu quero entender eu quero ter a ferramenta para questionar o mundo e para aprender e aí a gente volta para a fantasia quando a gente ganha essa ferramenta quando a gente dá isso para a criança ela aprende com a gente e ela pode ser coisas incríveis e quando ela chega na sala da lista e acende e apaga a luz se ela entender o que a gente consegue fazer com a luz ou quando as crianças começam a entender o que elas conseguem fazer com a luz ampliando o mundo certo? aí a gente começa a se aproximar da ciência a gente começa a mostrar para elas que você pode ter um método que você pode ter um vídeo para chegar na frente e é isso que a gente quer fazer muito, gente ok? então agora eu vou dar uma pausa aqui e vou abrir para perguntas